SENTINDO TRISTEZA Opa! Olá! Eu sou o Sr. Azul, um amigo imaginário. O amigo imaginário do Lipe. Oh, olha só pra isso. Ele tá perdendo. Ei, você tá perdendo. Sr. Azul? Oh, você perdeu. Perdi o quê? Onde a gente tá? Ah, sim, que falta de educação minha. Bem-vindo, Lipe, ao Fundo Azul, onde tudo é possível de norte a sul. Tudo pequeno fica grande e toda alegria aqui se expande. Falando nesse tom, ouvi que você recebeu notícias que, bom, não foram legais. Diagnósticos difíceis são mesmo uma dureza. Eu tô bem. Posso te contar um segredo? Um segredão. Calma, tá tudo bem. Tudo bem se sentir triste. Aqui, deixa eu te explicar melhor. Vem comigo. Vem, Lipe. Vem. Vem, Lipe. Vem comigo, vem. Aqui vai uma coisa que nunca contam pra gente. Todo mundo fica triste. Todo mundo mesmo. Até eu. Você? Mas por que você ficaria triste? É parte da vida. Não se pode ser feliz sem um pouco de tristeza. A linha entre as duas coisas é fininha. E nem sempre se sabe de onde a tristeza veio. Mas eu só gosto de ser feliz. Claro. Ninguém gosta de ficar triste. Principalmente o Francis. O quê? O que que tem eu? Eu tô muito, 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 muito bem. Todo mundo sabe como é. Assim que você admite a tristeza e encara ela, você vai ficar espantado de como fica fácil se recuperar. Você tá bem? Eu tô ótimo. Ótimo mesmo. Eu nunca me senti tão ótimo. Vou até voltar a escrever o meu livro. Tchau. Ele escreve? É o jeito que ele se expressa. Compartilhe os sentimentos. Esconder o que sente e fingir que tá tudo bem faz você se sentir sozinho e no escuro. Se expressar vai alegrar você. Como você fez isso? Ah! Olá? Oi! Ei! Alô! Ei! Oi! Ei! Oi! Ei! Alô! Alô! Eu queria dizer que... Eu me senti triste hoje. Você ouviu isso? Então, e agora? Essa foi nossa última parada, garoto. É o fim do tour de hoje. Mas já... Tcharam! Terminei! Com oito barbatanas, fica fácil. Agora é hora de você voltar pra casa e colocar essas lições em prática. Mas vamos estar todos aqui quando você se sentir um pouco triste. Quer saber, senhor Azul? Acho que eu vou ficar bem. Todo mundo fica triste às vezes. Sim, é isso mesmo. Fica mesmo. Tchau, senhor Azul! Tchau, Lipe! Até! Até mais! Que carinha legal! Ah! E tchau pra você também! Tchau! 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 Obrigado.